Pelo sim, pelo não, eu prefiro o pão, do portão do meio. Pelo sim, pelo som, eu prefiro o pão, feito de centeiro. Pelo sim, pelo não, esperado o furo, refinado e feio. Ainda guardo em mim, noites de citim, luas de marfim, dias de sol cheio. Pra depois prosseguir, reverter, fluir, de retorno ao céu. Viajar pelo som, espalhando luz pela eternidade. Lá, 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 lá. Ainda guardo em mim Noites de citim Luas de marfim Dias de sol cheio Pra depois prosseguir Reverter, fluir De retorno ao Senhor Viajar pelo sangue Espalhando luz Pela eternidade Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Amém.